O Rafael, como é que é, cara, a Superbet? O que é que você poderia falar sobre esse site de após? Você que tem um contato muito bom, não só trabalha lá, mas está por dentro de algumas estruturas também, de pessoas importantes. O que é que você pode falar sobre a Superbet para o pessoal que está assistindo? Ah, cara, a Superbet é uma casa muito séria, uma coisa que começou a operar agora no Brasil, então as pessoas ainda não conheciam, mas já atua há muito tempo na indústria. Então, assim, quando eu aceitei uma proposta de ir para lá, porque assim, esse foi um caso que o cara que trabalhava comigo, ele foi para lá e aí o cara, ele entrou lá e o cara falou, a gente está precisando, se você souber de alguém, você me fala. Aí o cara falou, ah, tem um cara que trabalhava comigo lá e tal, e aí eles vieram falar comigo. Então, tipo assim, eu estava feliz lá, eu estava bem onde eu estava, né, e aí eles vieram com uma proposta e tudo mais, e aí, tipo, mas na hora deu aquela coisa, assim, putz, eu vou trocar um negócio certo para um projeto novo, sabe, mas às vezes você tem que arriscar, cara. Aí eu falei, putz, vamos embora, vamos para cima, né. E aí, assim, eu já estava, eu já estava com uma expectativa muito boa com relação ao Superbet, e aí depois que eu entrei, assim, foi, porra, foi além das expectativas, assim, sabe, o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho bem legal, assim, bem sério, né, lógico que, sim, acontecem problemas em todo lugar, né, mas eu estou bem feliz lá. Estou gostando pra caramba, né, já tive a oportunidade de conhecer as outras sedes, assim, né, na Romênia e na Sérvia, então foi, assim, foram coisas, países que eu nunca tinha lido, pessoas, assim, diferentes, assim, né, que eu nunca, né, hoje eu tenho contato pra caramba com o pessoal lá da minha equipe, que tem romeno, tem selo, tem croata, assim, uma mistura louca, assim, de culturas, né, isso é muito top, é uma experiência, assim, que que é, que é, porra, não sei nem descrever direito, assim, mas é uma experiência diferente, né, cara, sabe, no começo você vai, ia começar com o cara lá da Sérvia, e aí aquele estilo deles, assim, que eu falava, meu, o que que eu fiz pra esse cara, né, que o cara já dava no meio, assim, sabe, mas é o jeito dos caras, meu, hoje eu já sei que é o jeito, mas na época eu não sabia, mas, mas é isso, assim, é, muito, muito, tá bem legal, a empresa, a empresa é muito top, né, e tá crescendo pra caramba, né, meu, no Brasil hoje, chegou pra, chegou pra ficar, né. Eu sou o São Paulino, né, e eu, ele tem um patrocínio, o, no camarote, da Sportsbet, parece que eles assumiram o mesmo camarote, da Supermanete, e tá lá com o camarote, usando, no, no, no estádio do, do Morumbi também. É, então, eu pretendo, quando eu for aí pro Brasil, pretendo ver se eu consigo dar um pulinho lá pra conhecer, né. Muito massa, cara. E aí, na, na Europa, quais foram os estádios que você já conheceu, grandes jogos que você já assistiu, ou você não tem nenhum? Não, já fui, já fui, já fui, já fui, assim, não fui em bastante e tal, mas eu fui em alguns já, ó, que eu já conheci, eu fui no, eu fui no estádio do, do Estrela Vermelha, lá da série, vai assistir Estrela Vermelha e Manchester City, né, do Champions League, no ano passado. Foi legal pra caramba, foi assim, foi o, eu acho que o estádio mais sinistro que eu já fui, cara. A atmosfera, assim, é, fala, caramba, era muito louco, assim, você não podia nem assistir o, todo mundo tem que assistir o jogo em pé, cara, assim, é um negócio, assim, lá, top, assim, foi, caramba, foi muito bom. Então, fui lá no Estrela Vermelha, já fui, é, fui, fui no San Siro, já fui no San Siro, Camp Nou, é, que mais, Arena, é, Amsterdã, lá, né, e, Croif Arena, né, Johan Croif Arena, Amsterdã, que mais, que eu fui, San Siro, porra, dá um branco, cara. Pra se locomover é fácil, né, assim. É, aqui tem umas empresas de, por exemplo, tem uma empresa, uma companhia aérea aqui, que é aquela de, de low cost, sabe, tipo, que você paga muito baratinho, sabe, mas assim, você não tem direito a nada, se você quiser um café, você tem que comprar, sabe, e aí você paga, meu, por exemplo, vai ir pra Inglaterra aqui, você paga, tipo, sei lá, 10 euros, 15 euros, pra Inglaterra de avião, é, baratinho. Aí eu fui no Estadio do Manchester City, já, também, assisti um jogo lá, no Wembley, também já fui, o Wembley é legal pra caramba, fui assistir um jogo do Brasil, lá, Brasil-Inglaterra feminino, final da, super, como é que é? Era o campeão da Copa América, ou o campeão da Euro, não lembro o nome agora, finalíssima, finalíssima, fui ver. O que mais? O Estádio do Benfica, eu fui também, Estádio da Luz. Puta de cabeça. Você frequentava os estádios do Brasil e frequenta também aí os estádios da Europa. Não, Brasil não, São Paulo, né, eu ia no Aliás Parque só. Mas também você ajudava ali na bandeira, nos jogos menores, né? É. Na base. dentre as principais diferenças que você vê, assim, do Brasil pra Europa, em questão do estádio e jogo, o que é que você enxerga? Ah, eu acho que aqui a estrutura, eu sei, cara, tipo assim, as estruturas dos estádios, aqui é bem assim, por exemplo, o transporte, você consegue chegar nos estádios bem rápido, né, diferentemente aí de alguns estádios do Brasil pra você chegar, é difícil pra caramba, né, então, assim, o acesso é legal, é tranquilo, na maioria dos estádios, na Inglaterra, é muito bom, assim, tem estádio que o metrô já deixa na porta, pô, coisa de outro planeta, assim, né, então essa parte da estrutura, assim, é diferente, e eu acho que o profissionalismo, assim, de, tipo, vender o produto, sabe, eu acho que o nosso futebol está muito defasado nessa parte, sabe, o pessoal não vende o produto legal, entende, aí fica aquela briga lá, vai criar uma liga, aí vai ter outra, uma turma que é uma liga tal, outra turma que é liga tal, e aí acaba que não sai do lugar, né, e isso influencia, pô, isso influencia no, no, no espetáculo, né, então, assim, aqui está, está anos luz à frente, acho que vai demorar muito para o brasileiro chegar nesse, nesse patamar, sabe, e o tipo de uma Premier League, por exemplo, deixa ele demorar. Complicado até porque pela moeda também atrapalha, né, e o calendário, né, cara, os estaduais, assim, hoje atrapalham, essa aqui é a verdade, né, tinha que dar um jeito nisso daí. Você acha o que, o futebol escocês ou o futebol brasileiro, qual o melhor? Ah, o brasileiro, brasileiro, o escocês também, o escocês é, também é aquela coisa, tipo, é organizadinha e tudo mais, mas fica meio que com a sobra ali, tipo, de, dos jogadores, né, os caras bons mesmo, é para a Inglaterra, né, verdade. Então, fica meio uma, uma sub-Inglaterra ali, digamos, né. Agora, Brasil ou Irlanda? Ah, Brasil também. Não tem como comparar, é muito fraco, né, cara. E aí, por exemplo, aqui, ó, tem um clube, que agora esse clube, ele tá bem profissional, as coisas desse clube. E aí, ele já ganhou quatro seguidos, já. A pergunta, na verdade, eu me expressei mal. Para morar, Brasil ou Irlanda? Ah, Irlanda. Para morar, Irlanda? Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Messi ou 67? Caracas. Eu sou do time Messi, cara. Time Messi. Eu não vou te falar isso na época de Copa América, em Copa do Mundo, porque eu quero, agora eu quero que o Messi laste. Mas, mas eu sou do time Messi, cara. Acho que o Messi é mais genial, né? Na minha opinião, né? Você já viu os dois jogando, pessoalmente? O Cristiano Ronaldo, eu já vi. E o Messi? Já vi. Eu já vi os dois, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo, eu vi na seleção de Portugal, que a Portugal veio jogar com a Irlanda aqui, aí eu fui assistir. Foi 0x0, cara. Puta jogo ruim, mas eu tirei umas fotos dele lá, aquecendo lá, que eu tava meio perto, né? E o Messi, eu fui ver o Barcelona e Mila, lá no campeonato, e ele regaçou, né? Aí foi legal. Foi 3x1, acho que foi dois gols dele, aí um gol de cobertura, assim, foi da hora. É, eu nunca vi o CR7 jogando. Eu gosto de perguntar essas coisas sobre, até porque eu nunca fui pra Europa, né? Gosto de perguntar essas coisas de país, estádio, justamente porque eu tenho muita vontade de ir, talvez eu consiga analisar em breve. Mas o Messi, cara, já vi três vezes. O Messi aqui no Brasil, Copa América, amistosos, o último foi agora, Brasil e Argentina. E tem o Neymar também nesse meio lixo. Eu queria saber, o que é que aí, o pessoal da Europa, você que tá na Irlanda, como é que vê o Neymar, cara? Ah, tá meio assim, tá meio que, tá meio que dividido, assim, até nos programas aqui de TV, né? Assim, tem gente que ainda tá acreditando que ele vai voltar, por exemplo, se ele voltar, ele vai até pra seleção, assim, sabe? O Neymar em forma, a seleção é ele mais 10. Mas aí tem gente que fala que acabou, né, meu? Já era. Que ele não volta mais em alto nível. Eu, confesso que ainda tô um pouco dividido, mas eu tô mais, assim, pendente, que eu acho que ele ainda tem um caldo, cara. Eu acho que ele vai querer provar que ele ainda tem, que ele ainda tem bola, né? Mas se eu fosse o Neymar, eu voltava pro Brasil, cara. Jogava lá. Aqui ele ia voltar demais. ele ia arregaçar. Aí, entendeu? Aí eu voltaria. Mas enfim... Jogava mais em Flamengo, Santos. É, então, mas eu sei, é. Mas o Neymar, pô, eu sou fã do Neymar, cara. Porque o Neymar, eu tive a oportunidade de ver o Neymar jogar no Santos, no estádio, e aqui também. Eu vi as duas versões do Neymar, né? O Ney e o adulto Ney. É, não, brincadeira, cara. O Neymar era... Eu gosto pra caramba do Neymar, mas joga demais. Tá louco. O pessoal, às vezes, leva a vida pessoal do cara, que não tem nada a ver, entendeu? Mas na bola, não tem pra ninguém, pô. Foi o melhor que eu vi, assim, da minha geração. Quer dizer, ele já é da minha geração, né? Peguei ele depois. Tô velho já, mas o Neymar joga muito. Mas é o que, esses negócios do Messi e do Xenon Ronaldo, né? Eu tive a oportunidade de ver os dois no estádio. O Messi me chamou muito mais a atenção. Sem bola, assim, joga, pô. Movimentação do cara é diferente. Eu não sei. É que também o Cristiano Ronaldo, eu vi, assim, ele na seleção, que também é diferente, né, cara? Porque na seleção, na época, ele tava no... Na Juventus? Acho que ele tava no Juventus. Então, tipo assim, na seleção, você tem os caras mais... meio pardal, assim, do lado, né? Os times, os caras tavam mais rodeados de cara top, né? Porque na época do Messi, lá era o Messi, o Soares e o Neymar, pô. O MSN lá. Que isso, pô. Outro patamar, né? Doido do Senhor! Doido do Senhor! Desuni do Senhor! Obrigado.